A paz do Senhor, irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Coluna Rema. Você que está me ouvindo pelo podcast, seja bem-vindo a mais um podcast. Nesses próximos minutos, é tão pouquinho tempo, se concentre naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, neste momento. Eu creio que é uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Então, se desconecte de tudo. Eu sei que em casa, onde você possa estar, muitas coisas resistiram à nossa atenção. Mas nos próximos minutos, se concentre para receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Amém? E o tema dessa noite é o preço do crescimento. O preço que nós temos que pagar para o nosso crescimento. E eu estive analisando diversas situações na vida que, para se chegar a um lugar que queremos, tem que se pagar a um preço, tem que se respeitar etapas, né? Em um dessas coisas que acontecem no cotidiano, por exemplo, a construção de um prédio, de um edifício. Há várias etapas que os trabalhadores devem seguir, né? Não é do dia para a noite que aquele prédio gigantesco foi estabelecido, por exemplo, ali na Marginal Pinheiros, né? Que é cheia de prédios, né? Na verdade, é um processo que leva anos, né? E é um processo que começa num trabalho de base que nós nem vemos, né? Aquele trabalho no subsolo, onde tem as colunas, né? Toda a base de sustento para aquele projeto grande, né? Depois dessas bases, vem as outras etapas, né? E os trabalhadores têm que pagar um preço, né? Com o suor deles, com o empenho deles, né? Muitas vezes indo, trabalhando bem, fadigados. Enfim, para depois de um longo processo, que muitas vezes dura anos, né? Se chegar à construção daquele gigantesco edifício, né? De muitos andares. Outra situação, né? Semelhante a essa da construção de um prédio, se trata do nosso próprio corpo, né? Para quem não sabe, eu sou professor de educação física. E a parte do treinamento físico é... O corpo humano, na verdade, é algo que nós vamos, certamente, para o céu e não vamos entender todo o funcionamento dele. O objetivo da pessoa, para se chegar até, né? Que eles finalmente têm um caminho para percorrer, né? Têm um caminho para ser traçado, né? Assim como na construção de um prédio, tem que ter um trabalho de base, né? Tem que ter um trabalho de fortalecimento, onde a gente visualmente não está vendo. Para depois começar, ou uma próxima etapa, e depois dessa etapa, ou uma outra. E, ao longo do tempo, se chegar, né? Aquele resultado final que se espera, né? As duas ilustrações que eu trouxe, elas são bem parecidas, apesar de ser... Uma se tratando do nosso próprio corpo, e outra se tratando de uma construção. Se não respeitar as etapas, o final pode ser... Certamente vai ser, né? Com quase 100% de chance, se não respeitar todas as etapas, o final vai ser desastroso. Se o trabalhador não seguir todas as etapas que ele tem que seguir na construção de um prédio, certamente aquele prédio vai cair. E olha o prejuízo que vai dar, né? Se não respeitarmos todo o passo a passo do treinamento físico, certamente, dali para mais à frente, ao invés de ter ajudado, vai piorar, né? Vai acarretar lesões, vai acarretar patologias, vai acarretar diversas coisas, né? Então, o preço do crescimento, certamente, é respeitar as várias etapas que temos que viver, né? E muitas vezes, essas etapas, em todas as vezes, não são etapas fáceis. Só há crescimento quando há impacto. Só há crescimento quando há suor derramado. O crescimento do prédio depende do suor derramado dos trabalhadores, né? O crescimento e desenvolvimento do corpo precisa da pancada, precisa dos estímulos. E o nosso crescimento espiritual, pessoal, também precisa disso. E é com essa ilustração que eu introduzi esse tema. E eu quero falar hoje sobre a história de José. Para fechar esse nosso tema, tá? Você pode ler a história de José por completo, está lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, a história de José. Eu não vou ler porque é gigantesco. Mas eu vou recitar aqui com vocês o passo a passo de que foi a história de José. Então, José é filho de Jacó. Muito novo, ele começa... Ele tem um sonho. E nesse sonho, os irmãos, a família, se curvavam perante a ele, né? E ele conta isso para os irmãos. E os irmãos que já tinham ciúmes dele, os ciúmes aumentam. E certamente você conhece os irmãos. Vendem ele como escravo para um grupo que estava passando. Ele é levado para o Egito. E lá no Egito, um homem o compra, né? Potifar. E José, aí, né? Só de ter sido vendido pelos irmãos, essa situação difícil, já poderia ter chutado o barco. Mas não. Ele pegou essa situação e começou a se desenvolver. Então, a palavra nos conta que ele foi um excelente administrador dos bens de Potifar. Que ele somente recresceu, que ele somente avançou, que ele somente se amadureceu. Que ele fez aquela casa prosperar, porque ele estava com Deus. Ele pegou daquela situação, situação difícil, para usar a favor dele para o crescimento. E aí, nós sabemos que a mulher de Potifar, né? Certamente José era muito bonita. E ela quer ter relações com ele. E ela arma para ele, né? Quando José foge, uma roupa dele acaba ficando. E ela inventa aquela história, né? Que nós sabemos que ele tentou atacá-la. Enfim, e José é preso. E aí, novamente, ele tinha a opção de chutar o balde, desistir de tudo. Ou usar aquela situação a favor. E ele usa a favor. Ele começa a desenvolver um trabalho lá na prisão. Onde ele vira até ajudante do carceleiro. E lá, ele tem a oportunidade de revelar, de explicar, né? O significado dos sonhos que dois presos tinham tido. E realmente ele acerta, né? Porque não vinha dele e vinha do Senhor. Com isso, a história de José continua a só crescer de patamar. E ele vai interpretar um sonho do faraó. E ele interpreta esse sonho, né? Do faraó. Ele dá o significado. E José vira governador do Egito. Depois de algum tempo, os seus irmãos, né? A terra estava passando por dificuldades. E por conta da excelente administração de José no Egito. O Egito estava bem abastecido. Os seus irmãos chegam lá para pedir suprimentos. E aquele sonho que José tinha tido quando ele era um menino. Se tornou realidade. A história é gigantesca. Eu resumi ao máximo por conta do nosso tempo. Mas assim como os dois exemplos que eu dei no começo. A história de José nos mostra. Que Deus tem grandes coisas para cada um de nós. Tanto ministerialmente como pessoalmente. Mas é preciso um caminho a ser percorrido. Para estarmos capacitados para aquela função. Antes de José ser governador do Egito. Ele aprendeu a administrar sendo escravo. Sendo um empregado. Antes de José ser o governador do Egito. Ele aprendeu a ser maduro com as pancadas que a vida deu a ele. Antes de José ser o segundo homem mais importante daquela região. Ele teve que viver muitas coisas no decorrer da sua caminhada. Esse é o preço do crescimento. Esse é o preço de querer avançar e crescer em todas as áreas de nossas vidas. Nós não passamos por lutas e por dificuldades. Porque cometemos algum erro, algum pecado. Mas muitas vezes passamos por lutas e dificuldades. Porque é nessa situação que Deus quer nos forjar. Porque uma vez forjados nessa situação de dificuldade. Nós somos muitos fortes. Uma vez forjados nessa base sólida. Nós seremos muitos fortes. E teremos maturidade para exercer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, meu irmão, não desista. A palavra do Senhor para nós nessa noite é não desistir. Não desistir independente da situação. Nós sabemos que não é fácil. Imagine para José como é que foi. Você acha que deve ter sido fácil para ele? A história nos mostra o quão sofrido foi. Mas que ele tinha em mente aquilo que o Senhor tinha para ele. E ele se manteve firme. Firme naquilo que ele tinha que passar. Porque independente de qualquer coisa. Ele tinha a plena certeza que o Senhor estava com ele. E se nós temos a plena certeza que na situação que estamos, Jesus está conosco. Queridos, por mais difícil que seja. Não tema e não desista. Permita com que o Senhor te forje nessas situações. Amém? Este é o preço do crescimento. Gostaria de estar orando por nós. Coloque a mão no seu coração. Esteja orando comigo neste momento. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Primeiramente, agradecemos pela sua palavra e pelo seu cuidado com as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque sem ti nada somos. Pai, eu venho pedir que o Senhor continue nos fortalecendo, Pai. Nos fortalecendo, Pai, para enfrentar as situações. Nos fortalecendo, Senhor, para enfrentar as dificuldades. Porque sabemos, Pai, que são nessas situações que o Senhor quer nos forjar. Porque sabemos, Pai, que são nessas situações que o Senhor quer que cresçamos. Porque sabemos, Pai, que são nessas situações que o Senhor quer que avançamos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, esteja conosco. Esteja, Senhor, fluindo no nosso interior. Esteja, Pai, nos incentivando a avançar. Senhor, em nome de Jesus, que essas situações, Pai, não possam nos afastar de ti. Se em algum momento, Pai, desanimamos de orar, desanimamos de te buscar. Que o Senhor possa acender, Pai, a chama no nosso coração. E, Pai, nos fazer clamar por ti, nos fazer te buscar. Para, Pai, continuarmos a crescer e avançar em ti, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu imenso amor e cuidado com as nossas vidas. E que o seu Espírito Santo possa continuar a ministrar em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E tenha uma ótima noite. Até o próximo Rela.